Quero dar um bom dia aos senhores areador, às senhoras areadoras, a todos que estão ouvindo a São Bento FM, Espírito Santo FM e todas as redes sociais. Quero, no dia de hoje, mandar um forte abraço para todos lá da Vila do Espírito Santo, lá para o nosso amigo Valdo, lá na Malhada. Quero mandar um forte abraço para todos, em nome da nossa amiga Mirinha, quero mandar um abraço para todo o pessoal lá do Tamanduá, Lagoa do Almeida, quero mandar um abraço para as pessoas lá do sítio Minador, Maniçoba dos Soares, Marcos, enfim, em toda a região de nossa São Bento do UNA, aonde todos estejam ouvindo a nossa reunião. E quero aqui lembrar que no dia de ontem, foi o dia do Gari, teve uma grande homenagem que o prefeito, o secretário, os seus diretores todos contribuíram, pretos, zelenos, todos estavam lá, André Valença, secretário, o secretário do prefeito, outros secretários. Quero também parabenizar o prefeito pela festa, pela sua humildade, pela sua preocupação com os Gari. Quero agradecer também a nossa amiga Neide, Bruno Braga, todos vocês que fizeram presente ontem na festa, o nosso amigo Pachequinho, também que estava lá, tomou dois copos de cerveja, já ficou meio vermelho. E quero falar também e agradecer ao prefeito pela extensão, pelo apoio que ele vai dar lá no Minador. A gente vai ter lá um posto, uma extensão para que aquele povo do Minador também seja assistido pela enfermeira, pelos agentes de saúde, que possa ter vacina, que possa ter pré-natal e outras coisas, que os PSF de Tamanduá e de outro lugar, que possa ir lá pelo menos uma vez por semana atender vacina. E a gente ia pedir ao prefeito que ele pudesse recuperar o grupo lá e ele se pôs e falou, que vai fazer isso. Isso vai ser muito bom, vai ser uma grandeza e uma coisa boa para a região do Minador. É um bom... Conselho? Obrigada, vereador Pezinho. Inclusive, eu também falei até com a secretária de saúde sobre isso que a V. Exª está comentando, porque realmente aquele pessoal dali sofre muito por não ter transporte muito para subir para o Tamanduá ou para a Jurubeba e ela me disse que assim que organizar todos os UBS, que local, os médicos, vai sim fazer isso aí. Então, muito bom. Graças a Deus, né? Aí vai ter também a consulta do médico lá, que é uma região que o pessoal nunca olhou. E a gente está vendo, a gente está aqui votado pelo povo, como diz o vereador Rinaldo, e a gente, estamos aí, se Deus quiser, vai ficar bom. É um tipo de extensão lá no Minador. Que até do povo da Maniçoba dos Soares, Riacho Fundo, Mancambira, região pessoal da Muzelinha, algumas pessoas ali do Saco da Serra. Então, vai ser muito bom. E o prefeito ontem falou que, se Deus quiser, vai ajudar e vai tomar as providências. E outra coisa boa também, que eu falei ontem com o prefeito, e ele disse que podia estar garantido e prometeu isso ao povo, foi a aração de terra do feijão de corda em agosto. Disse que poderia garantir ao povo de todo o Tamanduá, os três Tamanduá, Jiquiri, Quinaquina, Alto da Jurubeba, Lagoa do Almeida, aquele povo que faz duas safras por ano. Ele falou que, se Deus quiser, está se organizando para que vá todo mundo para lá, para a terra daquele povo. Então, eu quero parabenizar o prefeito pela sua boa vontade, pela sua grandeza, e sempre olhando para o agricultor, para o homem do campo, que são as pessoas que sempre têm mais dificuldade. E eu venho conversando com o meu deputado federal, Eduardo da Fonte, com a nossa futura governadora, Marília Raiz, se Deus quiser, se tudo correr certo, que nós chegue à vitória, a gente vai puxar também uma extensão de água, lá para aquela região, saindo de Jucatim, indo até a Lagoa do Almeida. e, se Deus quiser, a gente também pretende colocar uma caixa d'água lá na serra que possa chegar água para Muzelinha, Jurubeba, Minador, Riacho Fundo, que isso é a grandeza do agricultor, é ter água para o homem do campo. Então, eu venho conversando isso com a Marília Raiz, com o Eduardo da Fonte, e, se ele chegar lá, com certeza, a gente vai correr atrás para que essas obras também sejam concluídas na nossa região de São Betuna. E, com certeza, com o apoio do nosso prefeito Batité, que é uma pessoa também que não se cansa e tem uma boa vontade e gosta de estar perto do povo. E ele sempre eu digo, Batité, você respira povo, você é cheiro do povo. Então, muito obrigado por tudo.